E aí, pai, olha aí, só levar o gol. Oi, pai. Eu passei um Girls? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Senta E E arrasta a bunda view detalhe é mesmo? fazendo foto na ponte pessoal aí pessoal aparece na ponte e passar na foto, aí vai lá água gelada mainna o vídeo foi só lá tava molhada a girl ó ó só tem uma trilha pra lá ó 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 e agora vambora 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 a hora tá gelada mano sério tu é doido parece que tá na geladeira maluco então como que eu consegui nadar de boa ali velho é o pneu meu sou um cara que eu gosto é o pneu com certeza vai lá no carrinho que tá agora e pegar o pneu ó 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